Oi, cheguei! Hoje eu vou contar uma das histórias mais tristes que eu já contei nesse canal Eu já contei várias histórias bem bizarras, perturbadoras e tristes, mas essa daqui também está no ranking pra mim de histórias tristes Eu não consigo nem sorrir gravando o vídeo Então, hoje a gente vai falar de um caso que, além de triste, é revoltante Aconteceu com um jovem de 20 anos de idade que tinha condições especiais E, segundo a família dele, ele era a pessoa mais amável e carinhosa do mundo e teve um fim trágico Então, já pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo Esse caso aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, no dia 2 de agosto de 2018 Eric Torrell nasceu e cresceu no distrito de Vazastan e tinha 20 anos de idade Ele era descrito como um homem cavaleiro, amável, gentil, sempre gostava de estar com a família dele Ele tinha síndrome de Down, que é uma condição genética que afeta o desenvolvimento físico e mental da pessoa E, mesmo com 20 anos de idade, ele tinha capacidade mental de uma criança de 3 anos Ele também não conseguia se expressar direito e falar direito porque ele também possuía condição Ele tinha sido diagnosticado com autismo A única palavra que ele conseguia dizer era mãe Os pais do Eric também relatavam que ele não tinha nenhum senso de perigo Ele não acreditava que existiam pessoas ruins no mundo E, por conta dessa sua condição, o Eric passava 90% do tempo em casa Sob a supervisão dos pais Só que, no dia 1º de agosto, ele resolveu que ele ia sair de casa e se divertir sozinho Já era de madrugada, os pais dele estavam dormindo Então, ele resolveu fugir de casa enquanto os pais estavam dormindo Ele não queria fugir, ele só queria sair escondido Só que o Eric, obviamente, não tinha condições de sair sozinho Apesar de já ter tentado algumas vezes Essa não era a primeira vez que ele tava tentando sair sozinho O problema foi que ele pegou uma arruinha de brinquedo Muito parecida com uma arma de verdade E saiu pelas ruas com essa arma na mão Na manhã do dia seguinte, a mãe do Eric percebeu que ele não tava em casa Ela imediatamente acordou o seu marido E eles ligaram pra polícia imediatamente pra relatar o sumiço do filho Deram alguns detalhes sobre a sua aparência, sua condição mental E assim que eles desligaram o telefone, eles se vestiram E já saíram pela rua pra procurar o garoto E na teoria, ele não poderia ter ido muito longe E eles provavelmente encontrariam o Eric em algum bairro vizinho Só que, infelizmente, esse não foi o caso Por volta das 4 da manhã do dia seguinte O distrito da polícia da cidade tinha recebido uma ligação de uma família Dizendo que tinha um homem do lado de fora No quintal da casa deles E esse homem tava armado E ele tava apontando uma arma pra casa E agindo de forma agressiva Só que, enfim, mal sabia eles que era o Eric E ele não tava agindo de forma agressiva E era o jeito que ele é E, enfim, não era perigoso de maneira alguma E era uma arma de brinquedo Três policiais foram até o local da ocorrência E encontraram esse homem armado Eles gritaram diversas vezes pra que esse homem soltasse a arma Só que eles não obtiveram resposta Como vocês podem imaginar, esse homem era o Eric Mas, claramente, os policiais não iam ter resposta Porque os próprios pais deles já falaram Que a única palavra que ele sabia dizer era mãe Mas, enfim, continuando Já tô até com calor de tanta raiva que eu já tô Mas tudo bem Acreditem ou não A polícia começou a atirar contra o Eric Mas não uma ou duas vezes Futuramente, os relatórios da própria polícia Afirmaram que foram mais de 25 disparos Em direção ao Eric E testemunhas disseram que foi Tipo uma chuva de balas Na direção dele Às 5h45 daquele dia, do dia 2 de agosto Ele foi dado como morto O caso do Eric gerou diversas manifestações na Suécia Além de memoriais e vigílias que foram feitas pra ele ao redor do país E muitos cidadãos começaram a pedir uma revisão no urso da força letal nas atividades policiais Pra vocês terem noção, a Suécia tem 10.4 milhões de habitantes E nos últimos anos, morta pelo menos uma pessoa por conta das mãos da polícia Por ano E eu não vou nem comparar com o Brasil pra gente não piorar a tristeza desse vídeo Com desenrolar dessa história na mídia Esses três policiais que estavam envolvidos nesse caso E foram os que atiraram contra o Eric Foram pressionados a justificar suas ações E eles disseram que o Eric tava se comportando de uma maneira muito agressiva Naquele dia ele aparentava ser muito perigoso E também não respondia nada que a polícia dizia De acordo com a mãe dele A polícia tinha que ter a capacidade de identificar que ele tinha uma síndrome E que não existia possibilidade alguma dele ser taxado como perigoso As palavras da mãe dele foram Ele não tinha a capacidade de ameaçar ninguém As únicas coisas que ele sabia fazer era dar abraços e beijos Ele era o mais gentil e o mais pacífico teddy bear do mundo Teddy bear é o ursinho, tipo ursinho de pelúcia Voltando ao caso, existem muitos problemas com o depoimento dos policiais A mídia local noticiou que o Eric levou três tiros na barriga Só que esse relato não coincidiu com as evidências da perícia No local onde o Eric foi baleado O corpo dele passou por uma autópsia e foi constatado Que ele realmente tinha sido atingido três vezes Mas dois desses tiros acertaram ele pelas costas E o local dos ferimentos é a peça-chave para esse caso Já que se o depoimento dos policiais estava realmente certo Como que o Eric levou dois tiros nas costas? Se ele realmente era uma ameaça, ele estaria de frente para os policiais, não? E mesmo que ele fosse mesmo, de fato, uma ameaça para os policiais A partir do momento que o Eric virou de costas, por que continuar atirando nele? E detalhe que os disparos que o Eric recebeu nas costas foram que, de fato, fez ele falecer Ou seja, se os policiais tivessem parado de atirar nele assim que ele virou de costas Provavelmente ele estaria vivo até hoje Pouco tempo depois desse caso estar em todos os lugares Uma investigação foi iniciada e os policiais envolvidos foram afastados O caso foi analisado e o mais bizarro disso tudo para mim É que os policiais foram investigados e, de forma unânime, os júris foram a favor dos policiais Segundo eles, a polícia tinha motivos plausíveis para atirar contra o menino Já que eles não sabiam que a arma dele era de mentira e também não sabiam da condição mental dele E um policial da cidade, não era um dos que estavam envolvidos no caso, mas ele era um policial da cidade Falou com os repórteres exatamente essa frase, abre aspas Nós somos ensinados a sermos ofensivos e ir em frente até que o mal seja combatido Se isso significa que ele tem que ser baleado, então assim seja Também é importante mencionar sobre o tipo de munição que a polícia da Suécia usa As balas que eles usam expandem com um impacto Então, tipo assim, ele bate no corpo, faz um furo pequeno, digamos assim Mas quando sai, sai fazendo um estrago Mais um motivo para acreditar que os policiais sim deveriam ter parado de atirar assim que o menino virou de costas Por conta dessas investigações, dois dos policiais envolvidos foram acusados futuramente por negligência e má conduta E o terceiro foi acusado de causar a morte de outra pessoa E o bizarro foi que eles alegaram que de primeira vista o Eric parecia com um homem procurado pela polícia Que tinha agredido a sua esposa, estava ameaçando de morte Só que o que eles não sabiam é que esse tal suspeito já havia sido preso Só que não constavam nos dados da polícia Os policiais também alegaram que poucas horas antes do chamado da polícia Eles encontraram os pais do Eric que estavam procurando ele pela cidade Lembra que os pais tinham saído para procurar o menino? Esses policiais que acabaram tirando a vida dele se encontraram com os pais do Eric que estavam procurando ele Só que eles não assimilaram que era a mesma pessoa, a desaparecida e desse chamado da polícia Em outubro de 2019, os três policiais foram absolvidos das acusações e voltaram a trabalhar normalmente A família do Eric obviamente não concordou com essa decisão Mas tiveram que aceitar a determinação da justiça E é isso gente, não sei o que dizer sobre esse caso É muito bizarro, muito triste Se de fato os policiais tivessem parado de atirar quando ele virou de costas Provavelmente ele estaria vivo, isso é muito louco Mas enfim, me deixa saber aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo Se inscrevam no canal, virem membros E é isso, um beijo, fiquem com Deus Fui!